E o João Dória, o Calcinha Apertada, foi detonado lá em salto. Ninguém gosta do Calcinha Apertada. Sem pé de pano, uma patriota abordou ele e disse verdades na cara do Dória. Vamos ver aí. João Dória, queremos falar com você a quarta pergunta. Posso te fazer? Você sabe que você só foi eleito. João Dória, vagabundo! Safado! Ouve a gente, ladrão! Você se encostou no presidente e você não respeita o Bolsonaro. Foi ele que seleceu! Traíra! Traíra, vagabundo! Mas eu vim atrás e consegui pegar ele, tá? E a quarta pergunta que ele não deixou fazer, ele foi eleito por causa do nosso presidente Bolsonaro, tá? Só por causa do nosso presidente ele foi eleito. E ali dentro da sala Palma de Ouro, ele estava falando que a culpa do combustível está alta do nosso presidente. Que quem trouxe a vacina para o Brasil e está salvando a população é ele. Ele não está fazendo nada disso. Os saltences não querem ele aqui em salto. Tem um monte de saltences que me pediam apoio, que está desempregado. Gente passando fome. Estou levando cesta básica na casa das pessoas. Passando fome por causa do lockdown que ele fez. Fechou e quebrou um monte de empresas em salto. Um monte de saltences desempregados passando fome. E ele não é bem-vindo aqui na nossa cidade de salto. E a quarta pergunta foi feita. Ele só foi eleito por causa do Bolsonaro. A popularidade do João Dória está muito baixa. Se impede pano, mas a rejeição dele está alta. Mas e você que assiste vídeo? Qual a sua opinião sobre o que disse esta patriota? Você concorda ou discorda? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado e até a próxima. Esse ano eu vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço. É bom o pessoal. É bom o pessoal. É bom o pessoal. É.